Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores, família abençoada, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Gente, com muito custo, consegui desmanchar essas tranças que estavam no cabelo. Levei dois dias, porque, ai gente, o ânimo tá lá embaixo. Ontem eu fiz 18 semanas de gravidez, tô muito feliz. E falo assim, você, tia, olha o tamanho da parrica, olha o tamanho da sua parrica aqui. Confesso que eu tô um pouquinho ansiosa, porque, por enquanto, eu ainda não sinto muito assim o nenê. Tô um pouco ansiosa pra saber o sexo, pra saber se é menino ou menininha. No começo eu não tava não, mas agora tá batendo aquela ansiedade, sabe? E eu percebo que, ultimamente, eu tô comendo bastante, vontade de comer tanta coisa. E tudo salgado, gente, tô com muita vontade de comer pizza, torta, coxinha, tudo coisa boa, né? Só que a gente não pode abusar direitinho, abusar muito direitinho, abusar muito, né? Mas eu tô muito feliz, né? Quero desejar pra você um dia abençoado. Que Deus acompanhe você aí onde estiver no seu trabalho, indo pra escola ou na sua casa. Olha quem tá ali no fundo. Ó, você tá vendo ali, parece um tapetinho, né? É o bolinho... Ô, filho, volta a pontinha aqui pra família. A Lorena tá dormindo ainda. Né? Resolvi abrir aqui. Vai entrar um ar. Porque, olha, gente, tá vindo o quarto, tá vazio ainda. Deus proverá. Olha quem tá aqui. Olha quem tá sapotinha. Sapotinha. Parece que daqui a pouco a mamãe vai salvar você. É, daqui a pouco eu vou pegar ele. Só que, antes, eu preciso esperar a Lorena acordar. Porque, como vocês já sabem, né? Estou sem quarto. E olha aqui onde que tá sendo o nosso quarto. Nosso dia a dia. Tcharam! Gente, é tão gostoso dormir aqui na sala. O ambiente aqui é tão gostoso. Vocês não têm noção. Os dois cômodos, lado fundo, eles são muito gelados. É como eu tenho limite, sinusite, tudo ite, né? Fica com o nariz congestionado. Por isso que, às vezes, eu falo cansada, né? Eu já acostumei também a respirar com a boca. Aí fica um pouco difícil, né? Hoje eu tenho consulta no pré-natal, né? Hoje eu vou no postinho. Tô muito contente. Não vejo a hora de ouvir de novo o coraçãozinho pulsar. Eu vou ver se a médica deixa, né? Eu vou mostrar pra vocês, né? Então, fica comigo, gente. Me acompanha hoje na consulta. Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Eu fico muito feliz. Vou coar um cafezinho. Olha, meu esposo foi fazer despesa. Trouxe um canecãozinho novo. Porque eu só tenho um canecão em casa, gente. Uma vergonha, né? Só tenho o meu vermelho. Mas, gente, eu sempre fico na canada. Eu vou comprar, vou comprar. Acabo usando o que tem e não compro. Aí, meu esposo ontem chegou com o canecãozinho. Olha, que eu só tenho um em casa. Resolvi o que eu vou comprar. Ai, que maravilha. Eu tô muito contente. Nossa. Deus, é muito bom. Mas eu não vejo a hora de começar a comprar as roupinhas do nenê. Né? O guarda-roupa da Lorena, gente, tá? Já falei pra vocês, né? Mas tá assim, ó. Tá empanturrado de roupa. E eu quero saber se é... Se for uma menininha, tem algumas coisinhas que eu vou dividir. E tem umas coisinhas que eu vou guardar. Né? Alguns sapatinhos. Que Deus prepara bastante pra ela, sabe? Mas eu vou guardar porque cresce tão rápido. E passa assim, voando nessa fase. Mas se for menininho, também vou ficar muito feliz, né? Porque tá certinho, né? Um casalzinho. E vai ser uma nova experiência, né? A mãe de menino é diferente. Quando a gente é mãe de menino, muda muita coisa. Mas eu tô super animada, né? Eu peço a Deus que venha com saúde. Mas a ansiedade tá exalando assim pra fora. Sabe? Eu tô muito ansiosa. Não vejo a hora de saber o sexo. Na verdade, no postinho, com 15 semanas, eles pediram a ultrassom. Inclusive, eu fiz a ultrassom. E hoje, pra vocês terem ideia, né? Depois de duas semanas, duas ou três semanas. Hoje é que eu vou levar pra médica. Abrir, né? Eu tô com o exame aqui em casa. Tá lacradinho, né? Então, eu vou levar pra médica abrir hoje a ultrassom. E ouvir de novo o coraçãozinho do nenê. Mas eu não sei se ela vai passar tão já pra mim uma outra ultrassom. Mas mesmo assim, eu vou pedir pra ela me dar a guia. Que daí eu faço no particular. Né? Porque é bom pra mim que assim eu já vou adiantando algumas coisas aqui em casa. Né? E é isso, é isso. Agora eu vou coar o cafezinho pra nós. A aguinha tá pronta. Agora, o que que eu faço? Vou desligar. Não tô fazendo café na cafeteira. Tô fazendo cafezinho aqui, ó. Minha cafeteira quebrou. E vou dar uma dica pra vocês, gente. Pro café ficar bem gostosinho, tá? Você abre a torneirinha. Minha torneira é quente. Antes de colocar o pó, você passa a melita, tá vendo? Na aguinha quente, tá? Ó. Deixa eu desligar aqui. Porque eu tô gravando com uma mão só. E detalhe, você pega o pó e coloca. Ele não joga de qualquer jeito. Deixa o pozinho bem arrumadinho. Parece que não, gente. Mas dá uma diferença no sabor do café. Eu uso três, tá? Três dessa medida bem cheia. Estão batendo aqui na porta. Quem é? Só um minutinho. Bom, meninos, voltando. Aí, ó. Deixa aqui bem arrumadinho, tá? A mocinha veio trazer uma mensagem da Bíblia. Ela deixou o papelzinho lá na caixinha do correio. Né? Ó. E a água, gente, ó. Já ferveu. Eu desligo, tá? Não deixo mais um fogo. E agora, vamos passar o cafezinho. Uma delícia, gente. Pó, fica tão cheiroso. E eu falo que fica com cheirinho de café de mãe, né? É diferente de café de cafeteira. Tô aqui olhando pelo vídeo. E tô vendo aqui esse... Gente, eu não sei o que eu faço com esse fio. É tão feio aqui no meio. Mas não tem onde deixar, ó. Se eu deixar assim, fica pendurado. Se eu deixar aqui em cima também, não fica legal. Só que aqui em cima fica mais bonitinho do que pendurado. Né? Esse suportezinho aqui, ó. Que eu tenho aqui na parede. Vou mostrar pra vocês. Ai, quem que acortou? Ai, meu Deus. Eu falo demais, né? Então, vou falar. Olha aqui quem que acortou. Fala pra tia. A mamãe não pode pegar meu pinxizinho no colo. Ó, fala pra tia, pra família. Fala. Bom dia, família. Você quer seu tetê? Quer tetê? Quer? Ai, que coisa linda de mamãe. Ai, que amor. Vou lá fazer tetê. Onde você vai? Meu pai comprou mais leite. Ó, mais leite. Papai comprou leite, né? E a Fê, Deus preparou o leitinho da minha bebê. Né? Mamãe vai fazer o mamar pra você. Tá bom? E daqui a pouco vai chegar uma prima minha. Ela faz aquele suportezinho pra chá. Ai, gente. É tão bonitinho. Porque a gente normalmente compra o chazinho. E deixa tudo assim, ó. Não quer mamar agora? Não quer mamar agora, amor? Não, eu vou deixar pra noite. Tá bom, filha. Pra noite. Aí deixa as caixinhas tudo assim de chá. Aí vai juntando, fica aquela bagunça dentro do armário. Aí ela traz aquele suportezinho. Fica mais organizadinho. Dá pra gente deixar ali na cozinha. Quando ela chegar, eu vou mostrar pra vocês. Hum, café tá uma delícia. Leite em pó com açúcar. Amo, 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 amo. Quando eu era criança, minha mãe comprava. Não é que comprava não. Às vezes vinha na cesta, né? Antigamente comprava esses leites. Pra fazer. Hum. Bati assim com açúcar. Eu sempre pegava umas colheradinhas escondidas. Que era pouquinho, tinha que fazer aquela jarra de leite. Ai, gente. Isso é hoje. Não é direto, porque faz mal. Mas eu sempre compro. Leitinho em pó, sabe? Fica mais baratinho. Eu comprei uma marca. Uma marca assim. Piracanjuba. Gostei. Hum. Ai, gente. Não fala. Vou deixar o cômodo inteiro. Não pode, né? Preciso segurar a onda um pouquinho. Dia tá maravilhoso hoje. Ai, Deus. É bom. A sujeira do bolinha. Olha que sol maravilhoso. Todo dia vem mostrar aqui pra vocês, né, gente? Olha que lindo como que é a natureza, né? Fala que aqui do lado de casa tem mato. É muito gostoso. Quer comer uma fruta, filha? Ah. Por que não? Uma bananinha? Não. Não? Então a mamãe vai arrumar aí, tá bom? Vamos arrumar aí. Tá? Vamos tirar a bagunça. Tá bom, filha? Agora eu vou buscar o danadinho. Aqui em casa é assim. É tudo junto. Eu solto ele. Agora ele vem igual um louquinho. Seu papai já tá pronto já. Tá, filho? Tá bom, filho? Tá? Vai. Vai lá. Aqui o que não falta... Olha só. Lavanderia. É roupa pra lavar. Aqui as pano de chão. Tapete. E ó, já comeu já a bolinha. E ontem à noite eu coloquei pra centrifugar umas roupinhas, ó. Tá vendo? Já tá toda... Só estender. Vou levar lá dentro. E eu tô sem balde, gente. Meu esposo mexe na casa. Ele acaba com todos os baldes de casa. Sabe? Aí eu tenho que ficar me virando com o que tem. Eu preciso fazer uma compra de balde. Que não dá pra ficar sem, né? Ó. Tem aquele baldinho ali, ó. Você tem ideia? Ó. Olha pra isso. Cheio de tinte. Não sai. Tinto hoje isso. Não sei. Já esfreguei. Não sai. Então acabou. Os outros colos que eu joguei no lixo. É assim. Aí depois eu vou na Maravilha Azular e compro tudo novo. Eu só tenho esse varalzinho aqui, ó. Tá até velhinho, ó. Mas me ajuda bastante. Aí agora eu vou comprar outro varal e vou pôr mais um suporte. Aqui que daí vai caber mais roupa. E aqui pra secar também é uma benção. Aqui esquenta o solzinho, bate aqui. Às vezes só uma massa já ajuda bastante. E eu gosto. É bom. Pode dar no prendedor, bolinha. Pode dar. Pode parar. Pode dar. Sai. Lorena, o bolinha pegou meu prendedor. Faz ele devolver pra mim. Danado. Não deixa ele aí não, filha. Deixa ele pegar as coisas aí não. Oi. Oi. Ai, gente. Depois eu dobro essa roupa. Ela tá o dia baixo, levando. Chega uma hora. Não. Você não vai comer salgadinho porque você não tomou café. De manhã, ou ela mama, se ela não quer mamar, eu dou pra ela uma fruta. Seja uma banana amassadinha com uma aveia. Às vezes ela não quer, ela come uma bananinha ou uma maçã. Mas eu nunca deixo ela comer doce. Apesar que a mamãe come doce escondido, né? Eu como errado, mas ela procura fazer certinho, né? Até porque é o bem que eu tô fazendo pra ela, né? E agora ela resolveu mamar. Então tá bom. Mas é espertinha. Ela quer mamar só pra depois comer salgadinho. Lá na reuniãozinha, as irmãs estavam falando dos tesouros, né? E falando da importância do recitativo. E na saída, deu esse bauzinho. Escrito os meus recitativos, né? E já com recitativos junto, né? Pra criança começar, desde pequena, a guardar os recitativos. Olha que lindo, ó. Deixou assim, ó. E a Lorena guardou todos os recitativinhos dela. Não dá pra mostrar muito pra vocês, gente. Ó, aqui dentro. Ela ficou super alegre, contente. E ela falou, mamãe, esse bauzinho é pra mim guardar os meus tesouros. E eu achei muito lindo. E resolvi compartilhar também com vocês, porque é muito fofo, né? É a importância, né? Que a criança aprende de guardar os recitativos desde pequenininha, né? A Lorena já, desde a primeira vez que ela foi na reunião de jovens, eu sempre guardei. Eu até mostrei, eu acho, num vídeo. Tinha um saquinho rosa transparente, tão bonitinho. Meu esposo tirou e colocou ali, nem sei onde ele colocou o saquinho. E eu vim pegar uma roupinha pra ela. E olha, gente, meu exame da ultrassom que eu tinha feito, até hoje, tá aqui, ó, lacrado. Eu nem mexi. Confesso que eu fiquei curiosa pra abrir mais. Se é pra dar em mãos da doutora Ana Raquel, não é na minha, né? Então, não posso abrir. É uma falta de respeito, né? Confesso que eu queria abrir mais. Segurei um pouquinho. A prima não pode passar nervoso, hein? Tem que ajudar. Olha só, gente. Aí eu vou colocar aqui o chazinho. Tenho essas duas caixinhas. Assim, Kelly? É. Olha, gente, que legal. E é bom que se você tiver também açúcar, sabe esses açúcares pequenininhos? De repente vai pôr na mesa. Ah, é mesmo? Dá pra colocar também. É, fica a dica, né, Kelly? Fica a dica. Olha só, gente. Fica bem organizadinho. E eu acho que eu vou pegar essa caixinha. Não sei se eu deixo aqui no balcão. Apesar que aqui já tá uma bagunça. Ou deixo no armário. Eu fiz uma saladinha. Olha, até coloco... Eu gosto desses potinhos. Tudo que vem em casa eu guardo. Hoje eu vou caprichar mais na salada. Porque como eu vou, tenho exame. Então eu não quero sair com a barriga pesada. E tinha uma azulvinha na geladeira, gente. Olha. Geladinha. O almoço de hoje é esse. Daqui a pouco eu vou tomar um banho. Olha aqui, tia. Ah, você não tá aguentando não. Tem que descansar um pouquinho. Ai. Pois o almoço é sempre bom dar uma... Uma descansadinha, né? Vou ficar aqui mais ou menos umas... Uns 20 minutinhos. Ai, só pra acalmar um pouquinho. Daqui a pouco eu vou tomar banho e se arrumar. A Lulena tá aqui, ó, brincando. Né, fia? Você tá brincando. Ela pega as brinquedinhas, gente, ó. Vai longe. Tô indo pra consulta. Graças a Deus. E é isso. Chega lá, deixa eu ver se a médica deixou... Mostrar, filmar pelo menos... Coraçãozinho do nenê batendo pra vocês verem. A garrafinha tá vazia já. Mas bom que tem aqui um bebedor. Tá bem grande. Gostoso se você vir no guinho. Ai, fica esperando. Pode ser pra ser atendida logo, né? É bom ver. Tá bom, meninas? Tá bem... Tá dando interferência, eu acho. Pera aí. Tchau, tchau, tchau.